O tempo, te escutei, agora não vêm, agora vêm, agora vêm as dousilhas, como que... A mim me deu a sensação, perdoná-me, perdoná-me, a mim me deu a sensação de burlar um pouco da organização do Jornal. Temos que respeitar o que me permite, senhor. A mim me pareceu um partido complicado, um partido muito difícil de ganhar, contra uma equipe muito agarrida. Não estou contente com o resultado, porque queria, muitos mais com os a favor que os outros. Há que memorar a sensação de finalização e algumas situações defensivas também há que memorar. Penso que o Carmeita tira muitos mais sentido, tira muitos mais para dar e muitos mais para recuperar. Que sentem que lhe só falta? Um pouco de desconcentração, um pouco de tranquilidade na hora da finalização, um pouco mais de posição de bola, mas isto está a começar, e eu não quero perder tempo. Isto está a começar, eu quero a minha equipe mais. Arrocar o melhor futebol, não é que roubou mal, mas eu quero melhor. Estou contente, quero melhor, quero mais. Guilherme, boas tardes. Boas tardes. Dizia Noel Ferguson de que o bom futebol clube se viu diminuído por o arbitraje, que nos favoreceu a vocês em demasiado. Isto é o que me parece? Cinco penaltis por marcar a favor dos outros. Por final. E o que é satisfeito com os dois, senhor? Parecia que podia ser essa mais. Não, não, para isso já falei. Eu não estou satisfeito com os dois a zero, nem com os três pontos. Estou, mas os dois a zero não, queria muitos mais. Não, 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 não. É um trabalho que temos venido fazendo desde a pré-temporada. Se é de penal, de cabeça, de espalda, não importa. A verdade, agradecido porque me tocou a mim a oportunidade de serlo, mas mais contento por os três pontos. Sabemos que estamos para pelear grandes coisas, estamos para meternos entre os quatro, e o vamos fazer aqui até o final do torneio. Daniel, não é o seu, porque o Contarana Futebol Clube também demonstrou grandes variedades. Sim, eu acho que é algo que se trabalha durante os entrenos, como disseram, são poucos os batemãnticos que fizeram goles, e eu vim para colocar o nome do meu país muito alto, para ganharme um posto na seleção do meu país, e para fazer grandes coisas também dentro do futebol. Perdi as penais, um pouco mais? Sim, não, 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 é um trabalho que os professores fazemos durante a semana, um dia antes de cada partida, assim que não é casualidade, é um trabalho como eu venho fazendo, e assim que, pois, enquanto me toque a mim, vou aproveitar para fazer os penais e tudo o que eu venho. Obrigado.